E aí que exagero de poções que está aqui, já viste? Olha para aqui, ou então eu é que estou a ver maus. É, são poções, são, são poções, só que tu para chegares lá basta que destruir, percebes? Tens que destruir carvão. Tens que destruir smoothstone. E pronto. E não convém, não é? Já aprendemos. Aliás, os Silverfish soube isso aí, ao longe. Aliás, já estão atrás de ti. Vai matá-lo longe. Não mate-se aqui, não mate-se aqui. Não mate-se aqui. Pois, olha, mais um. Ai, boés deles. Mataste aqui, não mate-se aqui, meu. Opa, desculpa. Chega-te para trás, chega-te para trás. Não os mate-se aí, meu. A sério. Tu vais estar a matar aí, eles vão estar a ser para nascer. Mata-os aqui atrás no túnel. Foge, foge, foge. Ok, aqui não nascem. Pá, tenho que comer. Não tenho comida. Aqui também não há nada a comer, meu. O que é que tens aí de comidinha? Tenho. Acho que já consegui agora apanhar. Já. Não consegui apanhar todos, mas já apanhei bastante. Pá, eu tenho aqui, tenho duas, duas, sopas. Ok, dá-me aí uma. Se faz favor. Mas é assim, essas poções a nós não nos faz nada. Ah, afinal eu ainda tenho uma sopa, meu. Ah, sorry. Tá mal. As poções não fazem nada aos mobs, portanto não nos ajudam em nada. Ah, ok. Só tem efeito em nós. Mas não gostamos de apanhar o escarvão todo agora, não? Não, não, opá, mas de apanhar algum, não sabemos o que é que vem aí para a frente. Pá, e curti a estar atento, meu. Porque às vezes o gajo dá aí umas surpresas e umas cenas fixas. Seja, convém. Opá, por exemplo, armas espetaculares. Ah, é daquelas para eu perder? Por exemplo, vai que o teto está muito negro. Mas pronto, vamos lá avançar. Olha, o que é que é isto? Jaulas? Ui, como é que se chamava este Cenas? Não sei. É aquelas coisas de ferro, não é? Não, o nome deste caminho. Qual era? Ah, era o Boomer Castle, acho eu. Acho que era assim que se chamava. Olha, isso é muito bom. Será que vamos ter aqui um castelo para tornar a nossa base? Caralho. Tipo uma mesa de encantamentos e o que graças. É possível? Isso é. É possível. Olha lá. Ui, ui. Estas aranhas. Ui, ui, ui. Ui, está ali um blaze. Um blaze. Foz, foz, foz. Ah, como é que apareceu este blaze ali? Está aqui por baixo da ponte mesmo. Ah, já sei. Tem spawner por baixo da ponte. Cheira-me. Olha, eu estou cheio de poções. Eu tenho que voltar atrás. Eu já sei o que é que nós vamos fazer. Ande. Então vá. Vai lá. Vai lá atrás e volta. Acho que o caminho está seguro por aqui. Mas eu acho que já nem temos espaço para guardar estas poções todas. Calhar vou lheitar fora. Oh pai, isso não presta. Deixa aí na... Deixa aí na... Aqui na lava. Deixa aí na lava já no chest. Deixa aí na lava. Mas é, isso não... Não interessa para nada. A standard man, a ver se eu quero conversa com ele. Na lava. Ok. Já não tenho. É comida. Isto realmente gasta-se muita comida. Ah, porque tu quando lutas cansas, percebes? E ficas com muita fome. Bem, vou fazer tochinhas. É assim, o meu filme, o que eu estava a pensar, e acho que é uma... Onde tu estás? Estou aqui em cima ainda. Ah, já vi. E acho que é uma grande ideia. Se reparares, isso é feito com esse tipo de pedra. Este tipo de pedra podes partir, não há silverfish. E acho que se formos aqui, vamos mais seguros. Ah, pois, mas agora... Não sei se tramou. Está um creeper lá em baixo. Ou aí são dois ainda por cima? Então quieto, vamos tentar passar isto a correr. Ora, está aqui um já. Ui, 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 ui. Ui. Ah, f***. Ah, morresto. S***. Ainda por cima cai lá em baixo. Não sei se os meus itens caíram lá em baixo também. Os seus itens, alguma coisa sim, outra coisa não. Consegui apanhar. Mas muita coisa caiu, sim. Pá carambas. Não quero perder mais. Ok, está ali, olha. Senhor, já estou a arder também. F***. É, mas chafei-me. Será que... O fogo passa aqui entre o ferro, não? Deixa eu ver, anda cá. Estou aqui, palhaça, anda. Olá. Ah, era lindo. Se eu te conseguisse acertar, era mesmo lindo. Não era, Tonex. Anda cá. Anda cá. Ah, blaze rod. Apanhaste uma blaze rod, foi? Apanhei já. Ok. Mas, dá-nos jeito para alguma coisa? Sei lá. Dá-nos, se for preciso fazer uma cena de brewing ou isso. Ah, ok. Ah, ah, ah. Olha, e o que é que caiu lá em baixo? O que é que caiu lá em baixo? É que caiu-me montes de coisas na lava, de certeza, não é? Que recursos é que tinhas? Ah, f***. Tinha-me montes de carvão. Quero, não quero. Não morras. Ah, não, de cima não. Não, covarde. Não. Morras. Não morras, pantera. Pantera. Não morras. Ora bem. Pronto, olha, tenho picaretas e tenho espadas, ao que interesse. Morri. Que estúpido, meu. Que estúpido. Ainda por cima, nós ainda temos o respawn aqui. Está bonito isto. Está, está. Está muito, muito bem. Tenho tudo o que tens. Tranquilo. Já, tu já devias estar mesmo a chegar. Ei, que situação. Ok, tenho tudo o que tu tinhas. Que f***ing situação. É, aqui vou eu, pelo meio da lava. Mesmo a Cancun. Siga. No cut. Olha, matei. Bora. Mataste o quê? Um dos blazes. É? Conseguiste? É que eu já tinha morto para aí dois também. Uou, que lego. Mas eu já ia avançar, mas eu não posso. Está cheio de blazes. É, não podemos avançar assim. Ui, ui, ui. Já lhe dei com um tiro de um blaze. Au. Pois. Ok, estou vivo ainda. E aqui, não dá para passar, não é? Esta... Dá, mas dá para partir isso. É sagrado. Só que temos é que contar que quando partires isso, eles banhem. Há malucos. Pronto, olha, eu já cá estou. Não, mas aqui tem um sítio no cantinho. Olha aqui. Sim, já vi esse cantinho aí em cima. Sim. Mas acho que não passas aí. Tens que partir alguma coisa, não é? Tens que partir carvão que tem lá. Ok. Toma. Ah, fixe. Dá-me coisas, rápido. Ah, se calhar isto vamos é para usar. Lies, blaze, powders, ou caraca. Deixas-me as tochas todas? Não, dei-te metade. Ah, boa. Pá. Mas olha, mas é que tenho aqui dois sítios para pôr. Oh. E vale, as aranhas passam. As aranhas passam, porque elas trepam. Eu não tenho a comida já. Não? Então vamos pensar rápido. Vamos ser ágeis. Ok. Pá. Tens aqui assim, olha. Eu parto isto. Não, já está, já está. Comida. Apanha, apanha, apanha. Ui, ui, ui. Cuidado, creepers, cuidado, cuidado. Sai daí, sai daí. Tranquilo. Como é que eu estou preso? Ah, aqui por cima, ok. Já topei. Pronto, siga. Temos que investir tudo. Peraí, peraí que eu estou quase a morrer. Estão à grota e eu tenho que aproveitar. Peraí, mas eu tenho que comer, que eu tenho dois corações, já. Eu já morri. Não, 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 não. Opa, risquei tudo. Arrisquei tudo. Arrisquei tudo para iluminar mais um pouco. Ih, pessoal, isto está a ser uma luta. Raio do mapa. Uma grande luta mesmo. Assombrado. Não tenho a comida, mas consegui sobreviver. Raio do mapa, assombrado. Ok. E pronto, esta parte do mapa é... Não, eu não vou arriscar mais. Posso ser melhor que conhecem. Eu não vou arriscar, vou esperar que tu venha. É isso, é isso. É isso, arrisco. Não arrisco-se, aliás. Oh! Pá, o problema é que eu... Temos que ir fazer um refill de comida. Tenho que arriscar-se, não morro. Ok, eu já estou a chegar. Temos que fazer um refill de comida ali nas vacas, meu. Ok. Peraí. Wow! O que é isto? Mas tu tens que ir lá buscar a comida. Grande lag. A comida, os teus items. Os meus items, eu estou a chegar. Olha. Não, 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 não. Os nossos items, queres tudo isso? Ah, que nervos. Queres libertar o teu stress? Vens jogar waking up. Queres libertar não, mas aumentar. Num instante, tu partes o computador todo. E esqueces os teus problemas. Antigos, porque tens novos. Oh, meu amigo. Não, tu está controlado. É que nós agora já abrimos ali a cena. Eu acho que apanhei tudo. Tudo que era teu, pelo menos. Tudo que era teu. Ah, tu já tens as tuas coisas para apanhar, não é? Agora vou apanhar as minhas coisas. Minhas coisas estão aqui já. Está ali o papel, que é isso que eu já queiro. Mais importante. Já apanhei tudo. Pai, fui fixe, porque assim. Como está iluminado. Ok, fiz agro ao outro. Anda cá. Apanhei essas tuas coisas, tudo. Tranquilo. Apanhei, 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 apanhei. Ora bem. Oh, que lag, meu. Se eu morrer por causa do lag. Estão uns tiros na cabeça. Olha, vou fazer aqui mais umas... Eu tenho a certeza que alguns ali devemos ter uma zona segura. Onde é que estás? Eu vou buscar comida. Tu sabes que era melhor irmos fazer um refil. Eu tenho aqui 11. É, mas vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos que eu vou voltar para trás também. Acho que é o mais sensato. Ah, não, não, não. Falhou, 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 falhou. Falha, falha, esqueleto. Filho da mãe. Quem consegui fugir? Acho eu. Acho eu que não quero gritar. Antes do tempo cujo esqueleto é meio maluco. E aí, pá, estamos a seronados de uma forma... Onde é que são as vacas malucas? Então, onde estavam a lã? Ou seja, aí entras, vais sempre assim pela direitinha. Recordas-te? O que és que vá aí? Onde estava a lã? Lembro-me mais ou menos... Era tipo um sítio alto, não era? Sim, era encostado à parede. Do lado direito. Quantos pratos levas? Onze. Boa, é isso. Tem muitos de carvão aqui ainda. Já, deixa lá, que se lixo. E netherboards. Agora, eu já não consigo ver o sítio onde era a lã, acho eu. Não? Aqui, já percebi. Ah, ok, nice. E tem lá dentro? Tem. Depois da lã, tens as vacas ainda. Ah, já vi. E agora é só com o botão direito em cima das vacas. Ok, estou cheio. Agora arrasa para que eu não morra, não é? Não, não vais morrer. Mas acho que vai ser tranquilo. Se bem que já gastei uma só para chegar aqui, mas pronto, tinha que ser. Pá, fogo, sei que estas poções. Ainda nos vamos matar com isto. Ter isto aqui é tipo ter material radiolativo. Ok, eu já estou a voltar para trás com o comigo. Anda, estou aqui na intercessão. A pessoa espera. Faz aí umas... Ai não, tu tens as minhas coisas, não é? Estou-te a deixar já aqui as tuas calças, as tuas sapatilhas, a tua senha... É tudo teu, isso. Não é meu. Eu já não tinha roupa. Eu ando nu. Ah é, pois. Ando, Léo. Olha, 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 um zombe. Um zombe. O seu zombe maldito. Está aqui uma gente descansada com umas conversas... Cenas. Delicadas. Olha, pronto, ok. Falta-me espada. Espada e pica. Espada também não tenho. Está aí, espada e pica. Dás-me uma espada em fim de vida? Ah, uma espada em fim de vida? Nem tenho. A minha espada, olha. Olha a minha. Aí não há pedra aqui. Não, tenho aqui mais uma espada, olha, também em fim de vida. Tenho pedra, olha, pego. Estas espadas estão em perigos de vida? Mesmo. Pica. Não preciso de tudo. Está bom. Fica com essa pica. Ossos. Tochas tens? Estão em 20. Não está. Pronto, já não preciso mais nada. Siga. Pá, o carvão nem vou levar. Ei, temos bué carvão aqui, meu. Não precisamos nos preocupar mais com carvão. Para já. Vamos lá. Aliás, se calhar bué é para fazer mais tochas, meu. Para não me preocupar mais com tochas. Espera aí um segundo. Não te preocupares mais ao número de tochas que perdemos? Perdemos diariamente por segundo? Espera aí, acabei por não fazer nenhuma espada para mim. Vou fazer. Pronto. Opa, é assim. Agora aí de lá... Mas já fazes uma para mim também. As minhas estão mesmo... É? Estão me preocupadas também. Aliás, vou já fazer mais três. Ok, bora. Agora tu estás o que é? Seguirei pela direita. Para aquele sítio onde abrimos. Entras, pronto. Eu acho que é assim. Continuamos sempre pela direita. E pá, habemos de chegar a um sítio mais tranquilo. Julgo eu. Creepers, cuidado. Já vi. Já sabes a cena da espada, não já? Claro. Seguires com o botão direito, faz a defesa. Ok, tem aqui mais umas grades. Ok, tem aqui uma passagem. Por aqui, pelo meio. Cuidado, já estão a vir. Olha, eu já não tenho mais tochas. Eu tenho. Ok, mas já iluminamos aqui um bom bocado. Eu tenho tochas aqui. Cuidado, tens uma aranha. Cuidado, cuidado. Olha atrás, atrás, atrás de ti. Traz de ti uma aranha. Já foi. Como é que está bonito, está? Cuidado, cuidado, cuidado. Olha o Creeper. O Creeper não explode através disto. Percebes? Eu sei, eu sei, mas quer dizer... Olha, portas. Portas. Pois é. É o meu sinal. É o meu sinal. É o meu sinal. Temos muito carvão aqui. Só não tem a madeira. Olha. Olha, tenho que fugir, tenho que fugir. Foz, 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 foz. Creeper atrás de ti. Já vi, já vi. É preciso daquela espada que ias fazer. Já vi. Tenho aqui, pera. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Disco, 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 disco. Ok, está tranquilo. Sou farsa good. Pega. Duas espadas para o Sr. Tomás. Uma. Duas. Está aí, está aí, está aí. É isso, é isso. Deixa eu vir, deixa eu vir este Macario. Tenho é tochas agora, tens que ser tu a pôr. Tenho uma história. Pega, dou tochas, anda cá, anda cá, anda cá. Deixa-me só pôr aqui já uma. Ok. Aqui outra. Ok. Foz para trás então. Não vais, não vais, não vais. Olha, mas é sim. Estou contente porque se estou a ouvir portas. É sinal que é sim. Estou aqui as portas. Não tenho é tochas. Mas tens que ser tu a avançar. Eu tenho, eu tenho. Cuidado tens. Creeper, 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 Cuidado. Já vi onde é que está o spawner. Já vi onde é que está o spawner. É sim, o Creeper. Está mesmo aqui o sítio onde eu estou agora. Pera, já pus lá uma tocha, já não deixo nada. Olha, isto são muito boas notícias. Cara, amigo Tomás. Tenho que te dizer isso. Oh! Ai, 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 ai. Ai, 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 mesmo. Sai de buraco, sai de buraco. Isso é muito perigoso. Ai, 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 ai. É que eu não tenho tochas, percebes? Eu tenho, já te quis dar. Foz de mim, anda cá, anda para trás. Anda para trás. Estou ocupado. És mesmo, obcecado. Anda cá, anda cá. Foz, foz. Ok. Pega. Aí. Pronto, alimenta-te. Alimenta-te agora. Estou fixe, estou fixe. Precisa, estás? Pronto, então bora. Estão a cair esqueletos doante. Do teto? É, não é? Ah, estão a vida ali de cima. Olha o outro por trás. Já vi, já vi. Ok. Vamos, olha, vamos tentar entrar por aqui. Parece-me uma boa ideia, por acaso. Espera aí, que eu vou fazer aqui. Vamos destruir tudo à vontade, não é? Não, espera aí. Olha vá. Ah, tem aqui um spawner. Aliás, tem vários. Tem um chest. Mete-se uma tocha. Mete-se uma tocha. Se conseguires. Não consigo. Basta uma poção, tu. Não, sou eu que estou comi comida. Venenosa. Comi-te comida, venenosa. Ai. Anda cá, escolher a mãe. Olha atrás. Ui, eu vou morrer, estou a meio coração. Help. Help, motherfucker. Eu preciso de alguém. Help. Não de alguém. Help. Espera, espera. Eu preciso de alguém. Help. Não consegui pôr uma precaria de uma tocha. Foge então, estás cheio de setas. O gajo acerta-te uma seta, mata-te. Foge, foge. Foge, foge. Eu estou a recuperar também, aqui escondido. Ele não me está a ver, acho eu. Exato, recupero. Recupero. E eu assim que puder, vou lá em cima. Olha, vem um creep. Filho da... Ok, vou lá agora. Suicide mission. Ok, foge, cuidado. Bem em três. E aí, é maluco. Partiu-os todos. Boa, boa, boa. Outro? Mais. Ainda, está aqui, está aqui, escondido. Consegues entrar? Já entraste? Destrói-me já essa porcaria. Conseguiste como? Daste aí um salto mesmo à minha já. Vou morrer. Não, vaza, vaza, vaza. Dei um salto daqueles aninhos, assim para o lado. Também uma mulher. Ah, mamão, vaza, 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 vaza. Mete aí o chão, pá, pode passar. Bem pessoal, espero que vocês estejam a divertir. Isto está a ser épico. Estávamos agora ali a dominar a situação, mas... Arrisquei demasiado. Não devia. Deve ter voltado para trás. Estou a destruir os spawnas. Vou, vou, vou. Ok, estamos aí. Pai, isso poderia ser uma excelente XP Farm, pá, mas que se lixo. Que se lixo. Não há tempo para essas coisas. Ui, olha, uma espada de... Madeira. A sério? Uma espada de pedra. Não, mas tem mais coisas. Seis bricks, 32 stone bricks, stone slabs, madeira, ossos, underpearls, lanceas, raw pork chopstakes, golden apple, um capacete e quatro ladders. Ah, e tem aqui mais um. Ui, e tem aqui uma espada encantada. E tem set links. Três e knockback um. Tem saplings? Não. Vou levar para aí saplings. E tem terra? Não. Ui. Ia morrer agora. Ok, vou levar para aqui esta madeira. Pá, acho que não precisa levar mais nada. E tem tantos gripas dentro daquela masmorra. Onde tem as portas. A sério? Uhum. Vamos lá. Olha, mas eu acho que este aqui é um bom sítio para fazer mais uma base. É, não é? Pois. Eu gosto sempre de ouvir portas porque é sinal que tem construções. Tenho aqui dois chestes cheios de coisas. Levamos lá para dentro. Agora, aí tenho três arcos. Pois. Apanhaste as minhas coisas, não apanhaste? Pois, mas três. Ya, matamos boi esqueletos. Eles agora dropam esse tipo de items. É normal. Ainda bem. Pronto, vou chegar. À velocidade que eu os perco. É melhor me darem alguma coisa. Aqui estou eu. Do Manilo, o vosso amigo. Ok. Olá. Olha, o que é que tens aí para mim? Dá-me. Se faz favor. Obrigado. Do papel. Toma lá. Olha, assim, eu trouxe aqui lá branca. Isto. Toma lá. Toma lá. Ok, obrigado. Acho que é o que importa. E tochas. Toma. E tochas, exato. Pronto, vamos ali já abrir a porta. Se calhar para depois podermos fazer uma base lá dentro. Com calma. Não tem chest aqui em cima? Tem, mas vamos primeira vez as portas. Deixa-me pousar aqui coisas no chest só. Só isso. É que eu tenho aqui coisas importantes. Ah, podemos pousar algumas coisas sim. É, eu tenho aqui coisas. Ok. Tipo wool. Pai, eu vou destruir isto aqui. Nem que seja um... Ah não, por acaso não é. Isto é parede mesmo. O que é que é parede? Aqui. Tchau. Tchau. Tchau.